Mulsão Verão É o Mulsão Verão 2009, esse ano aqui, diretamente do navio do Mulsão É o maior reality show do rádio brasileiro, tudo isso sob o patrocínio de Pitu Mania como praia no verão Gastron Alívio imediato para a via e magretão Pesodor Seu banheiro limpo e perfumado do jeitinho que você gosta Itapé Mirim O Brasil viaja com a gente Pesodorante floral Agora com nova embalagem e proteção prolongada É verão, despesa vai embora, eu quero diversão Mulsão É verão, é tempo de brincar, é hora do Mulsão Ei, abra a jura agora, você ouvi como foi o jantar Ontem de noite aqui no navio, olha a fuleira, escutei Não quero comer nada não que eu já estou cheio, eu estou fazendo regi Eita rapaz De entradinha já está vindo os bolinhos de batata para vocês Ah, peraí mãe Aí está vendo Mamãe Mamãe Como foi o acidente Que acidente Que acidente Que a senhora é feia desse jeito Ah, peraí mãe Não está me gostando, não tira mais no quarto Certo Tu é direito de um punaré Eles dão risada da desgraça dos outros, né mãe Como é que está o bolinho? Está bom Ah, a sugestão do prato principal seria tiras de carne Bolo, é bolo Frango recheado com comimentos Tu quer a tênis de carne e gado, tem? Como? Tem boi Temos Frango Frango? Gado Ei, filho Ei, filho Ei, Loura A praia daqui não usa gado, não Pra que nem pôr Esse homem devia comer a carne A carne boa A carne boa A carne boa A carniça dessa pedindo filé Não sabe nem o que é Quer também Quer um franguinho com a massa? É Uma sopa Uma sopa de frango Pessoal acostumado a comer só sarapatel Panelada com a trifa bem grossa Ovo Linguiça Mortadela Chega no negócio chique Sopa Sopa de osso Eu todo dia Eu todo dia estou lá em casa Eu compro seis quilos de carne Costela, bistecas, bife Para dar para os cachorros Só galinhão que eu comprei oito quilos de galinhão Oito frangos Tu é doido, é pedir pão com cuscuz aqui no restaurante desse fino, desse jeito? Eu pedi para ele comprar isso para dar para os cachorros dele Ah, marido Não vai dizer que tu quer levar os restos para os teus cachorros, não É cuscuz, é? Vamos lá, aquele ratão tudo lá é morto, mas tem o tempo todinho Olha, eu só não quero que vocês falem de mim Porque eu sou um rapaz de ótimas qualidades morais Nada vendo que possa desabonar a minha boa conduta, viu, mãe? É, conduta de baita Eu vou dar de um como... Ele acabou de dar gettin' san agora Uh, mais Sa B Feleza Obrigado.